Olá gurias e guris, tudo ok? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao especial Halloween aqui do meu canal Luciana de la Vega. Este ano eu não fiz VEDA, eu não participei do VEDA, que é Vídeo Everyday April ou Agosto, né? Abril ou Agosto ou Vlog Everyday, Abril e Agosto. Aqui no canal principal eu não fiz VEDA e em abril eu tentei fazer VEDA lá no meu canal de vlogs, que está o link aqui no card, mas não deu muito certo, parei no meio do caminho. Acontece que todo ano eu tento fazer VEDA e até agora eu não consegui, né? Não consegui. Mas em agosto foram tantos canais fazendo VEDA e foram cada VEDA legal, muitos canais fazendo VEDAs incríveis, que bateu aquele sentimento, aquela coisa, por que eu não estou no VEDA? Então eu pensei, qual é o outro mês que o nome começa com vogal? Outubro? Então aqui estou eu, a diferentona, fazendo VEDO. E como Outubro é o mês do Halloween, do Dia das Bruxas, por isso o nome é Especial Halloween. Não que vá ter vídeos de terror, horror ou sobrenatural, terão alguns, não todos, mas a maioria dos vídeos será com a temática de sempre aqui do meu canal. Nesse Especial Halloween, durante este mês, terá vídeos todo dia aqui no canal. Além dos vídeos extras de sobrenatural e os vídeos de sempre aqui do canal, eu vou postar alguns vlogs também. Eu já tenho um canal de vlog, mas o motivo de eu postar esses vlogs aqui nesse canal, nesse Especial, é que um desses vlogs é do casamento da minha best friend forever, que eu peguei o buquê, gente. E eu quero muito mostrar aqui nesse canal para vocês. E também, quem me acompanha desde o começo do canal, deve lembrar que o meu quarto era no sótão, né? Ele era assim, era tão bonitinho, tão fofinho. Mas em 2014, nós fizemos uma mega reforma aqui em casa e agora não tem mais sótão. E eu vloguei tudo, eu vloguei toda a obra, eu mostrei tudo. Mas eu tive problemas no meu PC e acabei perdendo esses vídeos e por isso eu não postei. Acontece que agora eu consegui recuperar, gente, eu consegui recuperar esses vídeos e eu vou mostrar aqui nesse Especial para vocês, mas são vídeos de 2014, que foi quando a gente fez a obra aqui em casa. E o canal de vlog segue normalmente sendo atualizado com vlogs atuais. Então é por isso que esses vlogs, tanto do casamento e da obra, vão entrar aqui no Especial Halloween. Bem, então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade do Especial Halloween aqui no meu canal, com vídeo todos os dias. Se vocês gostaram da ideia, se estão tão empolgados quanto eu, deem um joinha, deixem aqui nos comentários sugestões de vídeos, afinal são muitos vídeos e eu vou precisar, né? Vai chegar uma hora que eu não vou ter mais ideia para vídeo. Deixe aqui nos comentários, não esqueçam de compartilhar. Beijinhos e até amanhã que já tem vídeo novo aqui no canal. Se tu não é inscrito, inscreva-se e acompanhe esse Especial Halloween maravilhoso.